Uma das vantagens de trabalhar com GizWater é a sua potente tecnologia arco-nó. Isto nos permite, por exemplo, deslocar o nó que as tubulações seguem. Vamos a ver. Temos aqui a camada Junctions, posamos no modo edição, fazemos zoom à zona em questão, que queremos trabalhar, e selecionamos um dos nós e vamos deslocá-lo exageradamente para ver como fica até aqui. Depois, aqui está a sua nova posição e as tubulações deslocam-se automaticamente até o nó. Bom, se eu quiser ver isto através do EpaSwim, vou buscar o arquivo INP e vou abri-lo através do programa EpaSwim. Abrimos, localizamos e aqui está a alteração que fizemos. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.